Fala galera, hoje é sexta-feira, estamos treinando, resolvi treinar mais cedo hoje Estava gravando o canal da Dragon, na realidade essa viagem foi patrocinada pela Dragon Então estou produzindo aqui, é uma viagem, trabalho, passeio, mas tem mais a ver com trabalho Tenho responsabilidade, tenho deveres, tenho postagens Queria agradecer a Dragon Form por proporcionar isso na minha vida Esse é meu conteúdo, esse é meu trabalho, fico feliz Tem gente que trabalha, sei lá, não sei, cada um tem seu trabalho, meu trabalho é esse Estamos treinando aí, estamos treinando com a galera do Sushi Olha o Sushi Man aí, olha a galera do Sushi aí, o Aguinaldo aí O cara prometeu me dar um tênis, como é que chama esse tênis, pai? Easy Qual que é a história do tênis? Fala aí, ele que é o cara do tênis aí Esse tênis foi desenhado pelo Ken West O que é esse Ken West? Ken West é o cantor de rap americano E ele desenhou? Ele desenhou e a Adidas fabricou Caralho, aí virou uma lenda Ele trabalhava na Nike Ele queria desenvolver um tênis sem o logo da Nike A Nike não permitiu A Adidas contratou e ele fez isso aí Caralho, e ele canta ainda? Ele canta E o primeiro lançamento desse vídeo ele faturou um milhão em menos de um minuto Caralho, e a galera da Nike não quis? Não quis O cara estuda, né, pô? Fala na rede social só, estudando a história E você tem algum desses aqui? Tá, então E aí, como é que compra esse tênis aqui? Online, né? Online é mais fácil E quem não consegue comprar online Compra depois de outra pessoa que conseguiu comprar Só que paga três vezes, quatro vezes mais Então na realidade tem gente que vive disso Tipo, eu sei lá É, reseller Se eu quiser sair na loja aqui, não tem nenhum desses pra vender? Nenhum Só em site de revenda Caralho, veado E quando lança outro, mano? Depois de vir aqui A Adidas vai publicar na data do lançamento Um mês antes E vem de pré-venda? Pré-venda Aí quando vem o pessoal já compra tudo Tem que ficar ligado no site Caralho, você tá nessa fila aí também? Nós temos aí um contato com o cara da Alemanha Que trabalha na Adidas lá dentro Caralho, os caras estão até na máfia aí na Europa Mas é isso, pai Treinando a ruiva hoje Vou ver se ela tá ali Se ela tá dando aula, na personal E é isso Tamo junto Shape inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando por inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Eu shape estilo Thor Deseje para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho olhar no espelho Pode ter foi sacrifício Love story A balada Cheguei com minha regata A balada Aqui tá embaçado, pai Tá top Só a cor, sei lá Sei lá Não sei lá Não sei Mas o envelope é legal, véi Tá ligado? Pensei que ia ficar mais zoado o envelope Mas fica legal A BMW nossa Vai ser envelopeada assim Pro home não, véi Não tinha carro pro home não? E Anderson aqui? Ah, não, pô Tem turbo Tem turbo mesmo? Não Mas não faz Faz, quer levar? Óbvio É como que eu não disse o carro aqui? Automático Tem no Brasil, eu acho, isso aqui, véi 130 cavalos 130 cavalos É aquele símbolo que vai de lado Já arranhou, véi Vem falar que foi a mulher Bateiro, véi Bateiro em mim Tava estacionado Tava batendo o ex, pô Bonito, você vai ficar Ah, é bonito Brincadeira à parte, é bonito Já veio com o teto preto Você colocou? Já veio com o teto preto Roda preto Tem, é só colocar bem Pai, só vim tatuar com você Porque seu nome é Mago Por que Mago? 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 Magia, bruxaria, encanto? Não, é Neto Já ia falar Era alguma coisa, só vim aqui por causa disso É Neto em japonês, mano Neto? Neto, Mago E o que nós vamos fazer aí? Caralho, velho Esse ET Você já tatuou algum ET na vida? Não, mano, é o primeiro Primeiro? É a segunda tatuagem que eu faço na vida também Porra, cara Eu tô com medo, hein Não, a primeira foi a sua, né? Cadê? É, aqui, mano O bruxo, mas, cê daí, tá? Agora sua vida vai caminhar em 2019 Você entrou pro time da bruxaria, velho Olha isso Vai, ficou bonito aí, velho Porra, ficou bonito o bagulho Ficou, ficou todo Mano, ele entrou ali, ó, certinho Tô ali, futuramente, escrever bruxaria Ou bruxo A mulher vai fazer outra merda Bruxão, vai mesmo? O que não, velho? Pai, o que aconteceu? Você ficou pego no pré-treino? Nossa Até agora, velho Você tomou e ficou de boa De boa, mano Deu a brisa, pá Eu achei que foi pouca dose pra mim E colocar dobrado Não, e ele passou mal, velho? Não, pra mim não, velho Pra mim não Eu tava olhando um acelerado, velho O pré-treino me deixou muito louco Cobrido, velho Entrou nas lives Costão passado Passado eu vou escumir, velho Cara, é isso aí, rapaziada Tamo aqui no Estúdio 94 O nome daqui é Estúdio 94, né? 94 Tatu 94 Tatu Vamos tatuar aí com... Então não é Mago É Magu Mago Mago, Mago Mas você tem decidência de japonês, pá? Não, eu só sou viciado, meu Tudo que vem é do Japão, mano Sério mesmo? Sério, sério Então viciou no meu nome, então Toguro Toguro Assistiu Rio Rakusha? Claro, mano Porra, mano Tudo que seja, tudo que seja Japonês, mano Mangar comigo, mano Caralho, velho Vocês consideram nerd, não? É, mais ou menos Mais ou menos Mais otaku Mais ou menos Vamos lá Caralho, velho Tô fudido Vai doer? Não tem nada aí pra dor, não? Tem vodias É um vodias que o cara falou aqui Quem tatuou bêbado? Você não tatuou bêbado? Já tatuou bêbado, cara É ruim, não aumenta a dor? Aumenta, aumenta pra caramba Fudido Vai ficar mais gostoso Pai, só vim tatuar com você Porque seu nome é Mago Por que Mago? 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 Magia, bruxaria, encanto? Não, é Neto em japonês Já ia falar Que era uma coisa Só vim aqui por causa disso É Neto em japonês, mano Neto? Neto, Mago E o que nós vamos fazer aí? Caralho, velho Esse ET Já tatuou algum ET na vida? Não, mano Primeiro Primeiro? É a segunda tatuagem que eu faço na vida também Porra Tô com medo, hein? Não, a primeira foi a sua, né? Cadê? É a primeira Ô bruxo máster aí, tá? Agora sua vida vai caminhar em 2019 Você entrou pro time da bruxaria, velho Olha isso Vai, ficou bonito aí, velho Porra, ficou bonito o bagulho Ficou, ficou top Mano, ele entrou ali, ó, certinho Mano, ele entrou ali, ó, certinho Acatou ali, futuramente, escrever bruxaria Ô bruxo O homem não vai fazer um tabeado? Bruxão vai, mas é um pouquinho não, velho Pai, o que aconteceu? Você ficou pego no pré-treino? Nossa Até agora, velho Ô, mas você tomou e ficou de boa? De boa, mano Deu a brisa, pá? Eu achei que foi pouca dose pra mim E colocar dobrado Não, e ele passou mal, velho Não, pra mim não, velho Pra mim não Eu tava ali no acelerado, velho O pré-treino me deixou muito louco Ó brisa, velho Entrou nas lives Costou passar Passar depois comigo, velho Cara, é isso aí, rapaziada Tamo aqui no Estúdio 94 O nome daqui é Estúdio 94, né? 94 Tatu 94 Tatu Vamos tatuar aí com... Então não é Mago, é Magu Mago Mago, Mago Mas você tem descendência japonês, pá? Não, eu só sou viciado, né? Tudo que vem do Japão, Mago Sério mesmo? Sério, sério Então viciou no meu nome, então Toguro Toguro Assistiu o Rio Rock Show? Claro, mano Porra, mano E o suco, Toguro Tudo que seja, tudo que seja O japonês, mano Mangá é comigo, mano Caralho, velho Vocês se consideram nerd, não? É, mais ou menos Mais ou menos Mas otaku Mais ou menos, vamos lá Caralho, velho Tô fudido Vai doer? Não tem nada aí pra dor, não? Tem vod, cara Não, vod, o cara falou que... Quem tatuou bêbado? Você não tatuou bêbado? Já tatuou bêbado É ruim, não aumenta a dor? Aumenta, aumenta pra caramba Tô fudido Vai ficar mais gostoso Pesado, mano Ah, OTT, foda-se Não é em mim, não, pê? Qual que foi o tatu mais estranho O que já tatuou? Tatuei um smile na língua Smile na língua, velho A mulher chorou? Mulher, né? Não Porra, louca, mina? Caralho, velho Apresenta pra nós Mas doeu? Mas não pega, né, Guilherme? Pegou na hora, mas depois... Pois sai, né? Saiu Só pra foto É isso aí Vamos pro chugá-lo um pouquinho mais pra fora Olha isso, velho É Aí, ó Tem história, hein? Essa não vai doer não, hein? Dói mais? Dói mais? Peraí, meu Não Bora? Puta, pensei que você já tava Falei, cara, aí nem dói Puta, tô fudido Peraí, você já vai começar na pintura? Já na pintura, mano Não tem traço, não? Tá vendo? Meu pai Ih, boa, Deus Peraí da visão, velho Bruxão português aí, ó Tá como? Europeu Mas ainda tamo na Portuga, pai Aqui é Portugal O cara é brasileiro, tô ligado, pai Mas, ô, você viu a maquininha dele ali, viu? Tamo em Portugal, pai Tamo na Europa Aquilo ali não é um tratamento Tô aí se convertendo Esse cara é grande Ai, não É, tá muito engraçado esse vídeo aqui Já acabou Já acabou Não, é isso mesmo Já acabou, não vai dar nem pra Nem pra Caralho Tô me convertendo todo mundo pra bruxaria mesmo Olha isso Eu, meu, eu, meu Vai mesmo Você tá doido, moço Vai matar o menino Que isso Vai matar o menino Ah Fala a mão na Portuga Cedeira, né Tem que tomar desse aí Quando eu tô nas noites de Réveillon, cara Que vai até as seis da manhã Aí o cara aguenta, mano Chorinho, mais chorinho Só vai dormir depois do carnaval Sabe o que é chorinho? Sim É baladeiro, ó Sabe o que é chorinho, pô? Ai, não Deixou mal, velho Deixou mal Agora já vira Agora já foi Já foi Ei, moleque Vai, vai, não vai Bora Sabadão, galera Tá mó frio aqui em Portugal Tamo indo treinar agora Tamo indo fazer o batizado, né Tomar um pré-treinozinho De boa Tomar um pré-treino de boa Ô, Toguro Você não treina sem pré-treino Não é um treino, né, mano Mas o pré-treino dá um gás, né, mano Tamo aqui em Portugal Fazendo um treinozinho no frio No frio do jato Mas é isso, rapaziada Partiu Chegamos aqui pra treinar Academia Fitness Falta Falta um, sei lá Estimados Informarmos que as atividades Encerram dentro de 15 minutos 15 minutos Chegou, tipo, meia hora antes de acabar Eu bem apressado, galera Só queria treinar e sair fora Eu tô sendo quase expulso Eu não tô com a toalhinha, velho Acredita, mano? O professor veio perrecar na minha Tinha uns 30 minutos pra treinar Ele chegou perrecando na minha, velho Minha blusa também tava ao lado Aquele que ele falou que não podia deixar Aí ficou Eu falei, aí, irmão Aí eu me estressei propositalmente Pra ver o que Até não diria, né Aí eu falei, irmão Pô, vem aqui treinar 30 minutos, cara Você vai guardar as coisas pra mim? Você pega a toalhinha pra mim? Aí ele já ficou meio fechadão Porque, tipo, sei lá Levantei a voz Mas Pô, as academias aqui são meio Sei lá, velho Vou montar uma, velho Sistema totalmente diferente Sistema Toguro Vai ser referência mundial Mano, você tem que ir na academia Esquecer dos problemas Esquecer das regras Sei lá Tem que ter regras, né, mano É peso, ferro Erguer É, Toguro Você fala isso Porque você não é dono, né, irmão Você não sabe como é de administrar É, pode ser Mas é isso aí, galera O cara tá embaçando na minha, velho Ele vai vir embaçar de novo Vou gravar Cara, ainda Eu treinando E os caras com essa porra aqui Perto de mim E o mano No auge do treino, velho Do miovo ali, velho O cara reclamando da toalhinha Reclamou pra você também? Reclamou Fez eu pegar a roupa minha Não, não Pior disso É que ele Todo mundo treinando errado E o cara Ao invés de corrigir Porra nenhuma, velho Encheu o saco de quem tá com a toalha, mano 50 conto pra treinar meia hora, mano 50 conto, velho Mas deu pra treinar, pelo menos Não, deu pra treinar Mas, mano Tá faltando vários equipamentos Vários O bagulho aqui é mais Tipo um smart fit do bagulho Devia ser mais um humilde, parça Colei aqui no nosso parceiro Aguinaldo Ikidashi Taberna japonesa Pega a visão A motoca dele, pai Baby, abre o Minute Tá achando que a Hornet causa no Brasil, pai? Essa motoca aí, mano Achei ela interessante, mano Eu quero perguntar pra ele Pra mim isso é o motor, velho Não sei pra vocês, né Mas pra mim isso é o motor Perguntar pra ele Pai, isso aqui é motor? É qual que é a brisa? Isso é o... Ih, mano É, eu não manjo muito Se falar, olhar e falar Ele tem dois blocos, né Sei lá o que que é isso, velho Mas, ó, a motoca É o que? Motor em V Motor em V? Motor em V Quantos cavalos tem? Sei não E não é muito, hein Moto é BMW BMW, mano? Tem unicórnio BMW é zica, pai Mas aí Muito cavalos Pra mim, particularmente É a moto do Missão Impossível, velho É isso mesmo, é verdade Missão Impossível E quem veio comer sushi com a gente É a ruiva que treinou com nós lá Que postei uma foto no Missão Coala Trouxe ela pra dar um jet Quantos cavalos tem, pai? 110 cavalos, mano 110? 110 cavalos e um burro que pilota ela, mano Porra Quanto tem nas motos esportivas? Quantos cavalos? As motos esportivas, mano, mesmo Ah, tudo bem Ah, 1.200 Então essa não corre nada É Tipo uma sergizinha Essa é uma Naker, né É uma Naker Que é uma moto sem carenagem Quanto você já deu, né, por hora? Ah, 180, cara 180 Diga que eu comprei ela, eu dei 180 Por que que tem esse, isso aqui é o que? Um motorzão, é isso? É, o motor dela é Inbox É um motor Inbox Que é uma Foi considerado o melhor motor da BMW Quanto vale essa motoca aqui? Aqui Pra ir 18 Entre 16 e 18 mil Isso é caro ou barato? Comparado com as outras motos? Ah, é uma moto cara porque é uma moto vintage Moto antiga, é isso? Não, ela é estilo vintage Mas é atual, é uma moto modelo de 2018 O escapamento Akrapovic, que é isso? Akrapovic de origem Original, João, né Essa tá toda original, não foi nada modificado Só foi acrescentado aqui um protetor de... De... Cabeçote E a Rui, papai? Nossa, mano, não sonho Não, vai, ô, você tem que trabalhar ali, Toguro Vamos ver, vamos ver, né Toguro, trabalha ali Onde o nóis tá? Lust, Lust in Rio Lembra daquela balada lá? Aquele rolê que nós não podemos entrar? O cara tá olhando pra mim, seguraço Agora o nóis tá aqui de novo Só que mudou um pouquinho o rolê Tamo aqui na Panameira, ó Não é minha, obviamente Nem dos caras que tá com a gente Ali o Porsche Tamo aqui, ó Lust in Rio Será que nós vai conseguir entrar, pai? Quero ver a nóis ser barrado agora Aí, ó Última vez que eu vim aí Acredita que eu fui barrado, Rui? Fui barrado, velho É tatuagem Hã? É tatuagem Tatuagem? Bora nós aí ver Fui barrado, Tio Será que eu sou barrado hoje, pai? Hoje não é não, pai Caralho, velho Não, a Ruiva já falou Que o segurança treina lá na academia Já tô suado Já marco o cara dele Já vai Tá com nóis Não, deixa a Ruiva liberar todo mundo hoje Vamos ver Tá shapeada Fala, tô no shape É Jordana, né, Rui? É Jordana, né? É Jordana que fala E a tinta do cabelo, pai, Marcos? É a tinta do cabelo, pai Ela mostrou a foto criança Não tinha, né? Não deixaram nós entrar hoje, olha lá Bora pra nós Domingueira, os caras tá indo pra Porto Frio do caralho aqui, mano Me deu uma foto de ar, velho E esse bagulho da minha mãe Isso aí lá ser genética, mano Preciso até ver Fazer uns exames do meu pulmão Eu fico gripado direto Eu tenho rinite também Alérgico Então eu preciso correr atrás disso aí Voltando pro Brasil Fazer uma check-up geral Os caras aqui também estão mal frio Os caras estão indo no sentido da Porto Epa, vai embora, pai? Só na maçã aí Tá com nóis, velho Dá lá Manda o sol pra galera aí Vai pra Porto fazer show lá E amanhã eu tenho Vou embora pro Brasil É nóis Eu tô lá É nóis, velho Tá em casa Mandar uns bagunhozinhos Só na maçã Precisa me passar a dieta ainda Só com maçã e Passos de amendoim É nóis, mano Os treinos Tamo junto Hoje tem treino Você não vai treinar Você não vai treinar, né? Vai enrolar Deixa os caras aí pra gente treinar Você já tem que ir Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto São Paulo é nóis, cara Rapaziada O chip tá vindo, viu? Vai vim em 2019, velho? Já veio, já Tá vendo? Tá com nóis Quero curtir O chip tá vindo aí também Na produção Mudou o nome, né, pai? Agora é Swift Aí, velho De Swift Vou deixar até o Instagram dele aí Pra você acompanhar Tamo junto Fui, família Nós Faz ela Tamo treinando Na mesma academia Que eu treinei ontem Eu pedi desculpa Pro professor Porque eu fui grosso com ele Quis tirar uma onda Fazer uma brincadeira Mas acabei sendo grosso E ele ficou intimado Comigo hoje Aí no meio do treino, mano Eu sou o cara do bem, velho Eu fui pedir desculpa pra ele Só que eu queria saber Pra que que existe o professor aqui, velho Tipo assim Tem a pá de gente Fazendo errado E o professor, juro pra você, mano Não é birra agora Ele só fica arrumando os pesos, velho Arrumando os pesos E... Sei lá Vendo se o cara tá de toalhinha ou não, velho Aqui sim O cara é um português Acompanha o canal lá E aí, pai? Acompanha o nosso canal lá? Acompanho já há vários tempos Fala pra galera aqui Pra que que serve o professor aqui? Aqui, ó Eles querem mais pra arrumar peso Pra arrumar peso, né? É Aqui é mais pra arrumar peso Aí ele quer vender o personal da NPT, né? Galera, por isso que eu falo, mano A galera do Brasil tá anos luz, velho Profissional do Brasil Às vezes a gente mete o pau no Brasil, né? Pô, que nós não temos estrutura Que as academias é isso e aquilo Que o país é uma merda Que os Estados Unidos tapar Irmão Vou falar pra você Eu rodo Não rodo o mundo não, né? França, Itália Já fui Já treinei em todos esses países Estados Unidos Já treinei em diversos estados Falar pra você Estrutura do Brasil Em relação à musculação Então tem Tem Falar pra você Que tá melhor que muito País de primeiro mundo Aí, velho Temos Academia 24 horas Academia sem frescura Academia onde tem professor Óbvio Você não vai usar a sua academia Como base, né? Às vezes a sua academia Tem professor Tem professor E o cara não ajuda Mas valorize isso, velho O Brasil tá foda Nosso curso de educação física também Tá foda O que manda profissional, velho Se você é um profissional dedicado Se você quer mudar Eu Tô Toguro Indico Vim pra Europa E ganhar dinheiro aqui, velho Aqui tá, tipo Começando a parada, velho Eu sinceramente tô Eu tava só focado Estados Unidos Estados Unidos, mano Eu vi uma grande oportunidade aqui Na Europa, velho Segurança É o euro, né? Tipo, na Europa Aqui em Portugal Mesma língua Mesmo clima Quero vir aqui Em julho, velho Julho tô aqui Pra dar um jeito Isso é isso aí Tão treinando aqui No fitness hunt O professor Tragando ideia lá no fundo, velho Mas eu pedi desculpa pra ele E bora Bora treinar Isso aqui vai pro canal aí Mandei pra rapazada por lá aí, ó Galera Portugal aí, na brisa Tô vivendo Tô vivendo Tô vivendo Tô vivendo Aqui, ó Mostrei, mostrei Desivou aqui, ó Aqui é nóis Tamo junto Caralho, velho Colou a galera em peso aqui Acho que vai dar ruim Com segurança Não vai dar não? Agora eu vou comprar uns temperos ali Que eu sempre, quando viajo, eu compro A galera toda tá aí, velho Fala, galera Acabei de pedir Uber Tô indo embora Sentindo o Brasil Correia Queria agradecer Todo mundo aí de Portugal Nosso Uberzão lá E é isso, galera Trip Europa Chegando ao fim Trip Portugal chegando ao fim É nóis Aguarda todo mundo aí Em julho Tô com calor, velho Tamo junto, galera Valeu Tô indo sentir aeroporto Pedido nesse aeroporto, velho Tô de Latam, né E... Até agora tô perdidão Tô conseguindo achar Não sei se você já começou a trabalhar ainda Três e meia Mas... Só quero despachar Como é voo internacional Gosto de chegar bem cedo, tá? Pra não me preocupar Com qualquer imprevisto, né, velho Visto Bababá Alfândega É... Trânsito Uber Eu já cheguei Meu voo é sete Cheguei três horas Quatro horas de antecedência Então só quero chegar No que é o despacho Da... Da TAM Que talvez eu tô com excesso de mala Eu vou ver o que eu faço Então vamos ver Tô embarcando já Sentido São Paulo Com licença Senhoras e senhores O mandante vai falar aí O que é mais? Muito bom dia a todos Quem fala é o comandante Mario Dami Eu falo em nome do comandante Aeroporto de Guarulhos Estou esperando a minha mochila Eu particularmente prefiro pagar Cem, duzentos, trezentos reais a mais E descer no aeroporto Direto, né, não Tem gente que vai pra Portugal E desce na Europa E volta E vai pra Brasília Bolívia, não Eu prefiro sempre pagar Trezentos, quinhentos reais a mais E ir direto Voo direto Esse voo Acabou dando o excesso de bagagem Não sei se eles estão diminuindo muito A bagagem E eu tô esperando a minha bagagem chegar E... Partiu casa Comer, descansar E a gente não tem aquela mensagem da véia, né E aí, chegou Tá bem O que é que eu vou te buscar? Vai Galera Tô aqui em Miami já São Três horas da manhã Tô terminando de editar o vídeo Tô falando baixo Tô dormindo na sala aqui Na casa do Zung Do meu brother Queria agradecer a todo mundo Que tá acompanhando Que acompanhou Essa viagem em Portugal Queria agradecer a Dragon Farma Que tá junto com a gente A empresa que tá patrocinando Que patrocinou essa viagem também Inclusive Esse final de semana O frete tá grátis O frete tá grátis, mano Dragon Farma é uma empresa americana Onde pra você adquirir os produtos Você precisa comprar no site E o site é o que tá aqui www.dragonfarmabrasil.com E o frete tá grátis Aproveite E ainda utiliza o cupom Toguro A gente dá um descontinho E eu ia pedir uma opinião pra vocês Eu tô gravando O vlog inteiro Do meu celular, velho Eu tô editando no notebook É bem mais prático Bem mais rápido Eu queria que vocês deixassem Nos comentários A opinião da qualidade do vídeo Qualidade do áudio Desde o início Eu não tenho muita edição Nos meus vídeos, né Eu só corto alguma coisinha E posto pra vocês Então eu tô falando baixo Porque tem A menina Puta, que susto, viado Acho que eu já retei, mano Juro, velho Passou a menina janela, irmão Tamo junto, mano Queria que vocês deixassem Nos comentários Qualidade do vídeo De qualidade do áudio Tamo junto Tô em Miami E a galera que fala Não, tô com medo, velho E a galera que fala Que eu sou toda zoeira Que eu saí do conteúdo De treino Vai voltar com o conteúdo De treino Vou passar o que eu vou Fazer pra chegar no shape Tudo Acompanha o canal Dieta, treino e hormônio Tamo junto, galera Fideliza Deixa o comentário aí